Olá, sou o Ricardo, instrutor da Escola Park Tu. Hoje a gente vai falar de 25 ferramentas que não podem faltar na sua oficina. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. Assim o YouTube nos mostra o que é relevante para vocês e assim a gente continuar fazendo conteúdos de qualidade. Então a gente vai falar já das ferramentas. O primeiro item da lista é o cavalete, é o suporte para você segurar a bicicleta. Pode ser um cavalete como esse, portátil, ou pode ser algum cavalete que você consiga prender na parede, no teto, no chão. Não importa o tipo de cavalete, mas tem que ser um cavalete de qualidade para aguentar o peso da bicicleta. De repente você vai fazer a manutenção de uma bicicleta elétrica, que tem um peso relativamente alto. Então não pode ser um cavalete que fica balançando ou até caindo. Então opte por um cavalete de qualidade e aí se você vai deixar ele ser um portátil ou vai fixar na parede ou no teto, aí fica a escolha de cada um. O segundo item que não pode faltar é a bomba. Essa bomba é uma bomba de pé, onde a gente tem aqui o manômetro. Então essa aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, ele tem uma haste bem comprida. Então ela é bem comprida para que você consiga encher com rapidez e fazendo o menos esforço possível. Então uma bomba de pé. Se você quiser optar por ter um compressor, também pode ser. Mas de qualquer forma precisa ter um manômetro para você calibrar certinho o pneu da bicicleta, da sua bicicleta ou do seu cliente. Falando ainda dentro de roda, a gente acabou de falar da bomba, um item que você não pode esquecer é isso aqui. São espátulas. Então você tem que ter um jogo de espátulas. Pode ter uma, duas, três, quantas você quiser. Em algumas situações você vai realmente precisar de espátula para remover ou encaixar os pneus. E às vezes dá para você tirar realmente só com a mão. Mas um jogo de espátula é importante que você tenha. E aqui, ainda falando de rodas, a gente tem, por exemplo, chave de raio. Então aqui tem um encaixe que vai lá no nipo. Então para você fazer um alinhamento, não tem como fazer um alimento sem uma chave de raio. Isso aqui é um modelo e é uma numeração. Existem raios de vários tamanhos aí. Desculpa, raios não. Existem nipos de vários tamanhos aqui de encaixe. Então provavelmente você não vai poder trabalhar com uma chave. Vai ter que ter uma, duas ou três chaves. Mas é só um exemplo para você saber que chave de raio você vai ter que ter. Não tem como você escapar disso. O próximo item aqui é isso aqui. Na verdade é um jogo. Jogo de chave fibs, chave de fenda. Então eu tenho dois maiores e dois menores. Não tem como você trabalhar numa oficina de bicicleta sem ter esses itens aqui. Ou para você abrir, fazer a regulagem de câmbio, para você abrir um manete onde tem os parafusos pequenininhos. Você vai precisar realmente ter um jogo de chave Philips e de fenda. Próximo item, alicate de corte. Alicate de corte normal e um alicate de bico. Eu acredito que todo mundo saiba para que servem esses dois itens. Mas sempre é bom você ter um alicate de bico e um alicate de corte. E agora, esse item aqui, muita gente nem conhece ou não sabe nem que existe. Que é o seguinte. Esse aqui é um alicate de corte de cabo e corte de conduite. Por exemplo, muita gente usa o próprio alicate de corte normal para cortar um cabo. O que acontece? Se você ver a diferença aqui, essa parte do corte é reta. Enquanto que um alicate próprio, se você ver aqui, ele é... Quando você corta, ele corta meio que arredondando já. Olha o buraquinho aqui. O que acontece? Quando você vai cortar um cabo e vai cortar com esse alicate, Primeiro ele amassa o cabo para depois dar o corte. E aí, quando você realmente corta o cabo, ele fica todo aberto. Os fios ficam todos abertos. O que não acontece com essa ferramenta. Então, ele foi desenvolvido exatamente para ele. Ele vai cortando e fechando ao mesmo tempo. E aí, quando você cortar, ele vai estar com o acabamento bem feito. E depois você coloca o terminal. Inclusive, aqui tem dois espaços, dois encaixes. Um deles é exatamente para você amassar o terminal. Coisa que normalmente as pessoas fazem com um alicate de corte. Então, aqui já tem essa função de fazer a terminação do próprio terminal de cabo. Próximo item, martelo. Martelo para várias situações. Inclusive, ele tem essa parte de borracha. Porque, eventualmente, você vai ter que bater nas peças da bicicleta para fazer o encaixe. Isso é permitido, desde que você faça com todo cuidado. Por isso que tem esse pedaço aqui de plástico. E, do outro lado, metal para você bater em peças de aço, alguma coisa assim. Aqui eu tenho uma ferramenta, que é o alinhador de gancheiras. O que é a gancheira? A gancheira é aquela peça que fica entre o câmbio e o quadro. Ele serve exatamente para, quando você tem uma pancada no câmbio, você não quebrar o quadro. Então, existe uma peça chamada gancheira. E essa gancheira, ela é de um material que permite torção. Então, com o uso, ele pode ir entortando mais para dentro, mais para fora. Toda manutenção, onde envolve câmbio, você, antes de sair regulando o câmbio, precisa fazer o alinhamento de gancheira. E aí, não tem jeito. Você não tem como fazer isso a olho nu. Você vai ter que, realmente, usar essa ferramenta, que é o alinhador de gancheiras. Não se começa uma regulagem de câmbio profissional sem essa ferramenta. Ok? O próximo item aqui é uma chave inglesa. Você pode ter uma chave inglesa grande, pequena, vai depender muito do uso. Essa aqui é uma chave grande. Por quê? A gente utiliza, principalmente, quando vai soltar um cassete, um disco, um movimento central, onde os torques são bem altos. Então, quanto maior é essa alavanca, menos força o mecânico vai fazer. Então, junto com essa chave inglesa, você vai utilizar alguns soquetes. Então, eu vou mostrar alguns para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, essa é uma chave, sacar e dar o aperto no movimento central desse tipo aqui. Então, esse movimento central vai estar encaixado lá no quadro. Então, você encaixa ele aqui e vai fazer a remoção. E é aqui que você pode encaixar a chave inglesa ou até, já vou adiantando aqui o outro item, que é uma chave catraca. Uma chave catraca, que eu já coloquei aqui um redutor. E aí ele pode ser utilizado também. Então, você tem as duas opções. Usar uma chave catraca para várias situações onde você tenha que apertar ou soltar um parafuso. A chave catraca, para quem não sabe, ele tem esse efeito aqui. Então, já adiantei esse item aqui, mas a gente estava falando exatamente desse soquete aqui. Então, esse é um soquete para essa situação desse tipo de movimento central. Existem movimentos centrais com esse encaixe certinho, que a gente acabou de ver aqui. Existem outros com encaixes diferentes, com diâmetros diferentes. Aí é muito específico e aí você vai ter que ir adquirindo conforme a sua necessidade. Mas esse aqui é o padrão que mais se usa hoje em dia. Outra ferramenta, falando de movimento central, é isso aqui. Essa aqui é uma ferramenta que você usa bastante, porque é para uso nesse tipo de movimento central. Se vocês olharem aqui, movimento central de ponta quadrada. Você vai encontrar bastante no mercado esse tipo de movimento central. E o encaixe é sempre o mesmo. É exatamente esse encaixe aqui. Deixa eu mostrar aqui. Você encaixou, aí você gira. Para apertar ou para soltar. Aqui também eu posso encaixar a chave catraca. Ou eu posso vir aqui com a chave inglesa, como eu já tinha mencionado anteriormente. Então, essa ferramenta você vai usar bastante. E ela serve tanto para movimento central ponta quadrada, como outros tipos. A gente vai encontrar outros encaixes de marcas específicas. Mas o encaixe do corpo do movimento central, basicamente é o mesmo. Essa ferramenta você usa bastante. Ainda falando desse tipo de movimento central. Aqui vai vir um pé de vela. Vai encaixar aqui o pé de vela. E esse aqui, quando você encaixa o pé de vela e aperta esse parafuso aqui. O pé de vela vai entrando, entrando e ela trava lá dentro. E na hora de sacar, não basta você simplesmente puxar o pé de vela. Para isso existe essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, ela tem um sacador de pé de vela de ponta quadrada. Então, na verdade, não só para ponta quadrada. Então, você vai pegar esse pedaço aqui e encaixar no pé de vela. E aí, conforme você vai apertando, você vai percebendo que essa pontinha vai saindo. Está vendo que ela vai saindo. O que ela vai fazer lá na hora da extração mesmo? Ele vai empurrar o pé de vela enquanto vai... Desculpa. Ele vai empurrar o pino do movimento central enquanto ela vai sacando o pé de vela. Então, caso você não tenha essa ferramenta, é muito difícil você conseguir tirar o pé de vela. O máximo que você vai conseguir é dando pancada, mas aí estraga o pé de vela. Então, essa é uma ferramenta específica para essa finalidade. E essa ponta, ela sai. Vou tirar aqui. Sai essa ponta. Para ser colocada essa ponta que está atrás também. Aí você coloca ela aqui na frente. Para quê? Eu tenho... Dá para ver a diferença de diâmetro entre as peças. Esse aqui você usa quando é ponta quadrada. E esse aqui você usa quando é um movimento central octalink da Shimano, por exemplo. E outras também. Então, é uma ferramenta bem versátil. Dá para usar para vários tipos de movimentos centrais e vários tipos de pé de vela. Mas ela é imprescindível dentro da oficina para você sacar o pé de vela sem machucar a peça. O próximo item aqui agora, jogo de chave allen. Eu tenho só três aqui na mão, mas é só para ilustrar. Existem chave allen de vários tamanhos. Essa aqui, por exemplo, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros. São as três que costumam utilizar bastante. Mas, de qualquer forma, você vai usar desde 1,5 milímetros até 12 milímetros a chave allen. Então, varia bastante. Mas um jogo de chave allen de qualidade você vai ter que ter. Quando eu falo de qualidade, é porque às vezes a peça está tão apertada. E se você comprar uma chave allen de má qualidade, é uma, duas vezes e a ponta aqui, ó. Ela acaba arredondando e aí perde a sua utilização. Então, jogo de chave allen. Jogo, porque é desde 1,5 até 12 e a gente acaba usando dentro da oficina. Ok? O cassete. A gente tem cassete e catraca. Se você tiver que tirar a catraca da sua roda, existe esse soquete. Se você for tirar a catraca, aí é um soquete diferente. Eu não sei se vocês conseguem ver ali no detalhe, né? Mas, os dentes desse aqui de catraca, eles são bem mais rasos. Ok? E esse aqui, ele é um pouco mais alto aqui o dente, ó. Então, são peças diferentes. Então, no caso de catraca, você vai utilizar essa aqui, que é mais baixinha, né? O dente mais baixinho. E, no caso de cassete, você vai usar esse que tem um dente um pouco mais alto. Ok? E pra você tirar o cassete, por exemplo, eu não consigo simplesmente encaixar isso aqui lá e colocar a chave inglesa e soltar. Porque na hora de soltar, o cassete vai girar junto. Pra isso, eu preciso desta ferramenta aqui, ó. Existe uma ferramenta dessa aqui e tem outras ferramentas que ele tem um formato de aliquete. Mas, todos têm uma corrente, tá? Pra você conseguir segurar o cassete. Então, você tem o apoio da ferramenta pra segurar o cassete. E, depois, você vem com o soquete e uma chave inglesa. Ou, existe também uma ferramenta que tem uma haste, já junto com esse soquete. Você consegue tirar também. Então, não tem como você fazer a remoção do cassete sem ter a ajuda desse tipo de ferramenta aqui. E, depois, eu tenho aqui, por exemplo, se você vai fazer a manutenção de cubo, né? Por exemplo, uma manutenção de cubo de esferas soltas. Lá, você vai encontrar, logo de cara, você vai encontrar uma contraporca, né? E, logo abaixo, você vai encontrar um cone, né? E, esse cone, ele tem uma altura bem baixinha pra você colocar a chave. Então, uma chave combinada, você não consegue encaixar ali no cone. Então, precisa ter chaves específicas, que são essas aqui, né? Isso aqui é chamada de chave de cone mesmo, tá? Você pode ver que ela é bem fininha, tá? Comparado às chaves combinadas de boca. Então, existe um kit, né? É claro que tem algumas medidas que você vai usar mais. Por exemplo, a chave de cone 17, 15, 13, são as que mais você usa. Mas, dependendo do fabricante, pode ser que opte por um que seja 14, 16. E, em algumas outras situações, vai ser 22, enfim. Então, você vai encontrar a chave de cone desde 13, 13 milímetros aqui, até 28, por exemplo. Então, vai de acordo com a sua necessidade. Mas, um kit de chave de cone você tem que ter. Não tem como fazer a manutenção sem elas. Manutenção da corrente. Primeira coisa, a corrente, embora seja de aço, seja uma peça bem resistente, ela vai desgastando com o tempo. Da mesma forma que o cassete, coroa, vão desgastando. Mas, a corrente é a primeira peça que desgasta dentro da relação. E aí, existem algumas ferramentas, né? Eu tenho uma delas, mas existem várias, né? Que fazem a medição da corrente, né? Tanto que está escrito aqui, ó. Chain Checker. Então, ele faz a verificação da corrente. Então, você vai colocar lá na corrente, esses dois pinos aqui, né? Na corrente. E ele vai, e conforme você vai mexendo nessa aba aqui, ele vai indicar o percentual de desgaste. Se ele chegar no desgaste indicado pela ferramenta ou pelo fabricante, você tem que fazer a substituição. Então, antes de começar a fazer a manutenção, até mesmo lavar a corrente, já faz a medição. Porque se ela estiver desgastada, não tem o porquê você lavar, você já faz a substituição. Então, isso aqui é muito simples de fazer. Chegou o cliente, ou a sua bicicleta mesmo, primeira coisa, vai lá, já faz a medição da corrente. E, assim, manter a relação em ordem, né? Se estiver desgastada, a troca, né? E, falando em troca de corrente, uma outra ferramenta que você não pode deixar de ter na sua oficina é essa aqui. Isso aqui é uma ferramenta de extração do pino da corrente, né? Então, você coloca a corrente aqui e usa esse pino para empurrar o pino, né? Para você fazer a extração da corrente ou a colocação do pino da corrente. Enfim, você precisa ter essa ferramenta. Outra ferramenta que não pode faltar é uma ferramenta para fazer a remoção e a instalação do pedal. Essa aqui, se você reparar, é uma ferramenta bem grande, né? Aqui eu tenho um encaixe de 15 milímetros, dois encaixes. E, assim, eu consigo ter quatro posições diferentes na hora de fazer a remoção ou a instalação. E, por que dessa alavanca grande? Quanto maior a alavanca, menos força você faz. Então, por exemplo, se você estiver num dia muito corrido, onde você vai fazer muito esforço durante o dia, você ter ferramentas adequadas faz com que você faça menos esforço e que seu rendimento seja maior. E, às vezes, alguém apertou um pedal além do torque indicado e, além disso, esse pedal já está lá na bicicleta faz 20 anos. E, se você não tiver uma ferramenta com o braço bem comprido, você realmente vai sofrer. Muitas vezes a gente opta por retirar o pedal com uma chave combinada de 15 milímetros. Só que a chave combinada é metade do tamanho dessa aqui. Com certeza você vai fazer muito esforço. Então, é importante você ter uma chave de qualidade, que tenha uma alavanca grande. E, uma coisa que dá para você notar aqui, é a espessura da chapa. Essa chapa é bem grossa, comparado a muitas chaves próprias para pedal, mas, no mercado, a gente tem algumas que são bem fininhas. Essa é bem grossa para aguentar muito tempo. Então, está aqui a chave de pedal. E, para finalizar aqui, eu tenho aqui um jogo de torquímetros. Há um bom tempo atrás, quando a gente não tinha bicicletas de alumínio, não tinham bicicletas com quadro de carbono, não tinha muito essa preocupação de apertar. A maioria era aço, então você apertava até achar que estava bom e não tinha problema. Hoje, a gente tem muito material sensível, que exige mais conhecimento e mais perícia no aperto. Então, é imprescindível que você tenha, dentro da sua oficina, um torquímetro. Eu estou com dois torquímetros, porque sempre vai ter um torque um pouco mais baixo. Esse aqui vai de 2 até 14 Nm, e esse aqui vai de 10 até 60 Nm. Então, você quer ser profissional na área, não tem jeito. Vai ter que fazer um investimento em torquímetros. Então, esses dois são os torquímetros que a gente tem aqui, torquímetros de estalo. O que é estalo? Você ajusta ele, para que quando chegar no torque certo, ele faz um barulho. Deixa eu ver se é mais fácil aqui. Está vendo essa movimentação? Ele faz um barulho. Isso indica que você chegou no torque certo. E, para usar o torquímetro, tanto o torquímetro, como também a chave catraca, você vai ter que ter um kit de soquetes. Só como exemplo, eu tenho aqui dois soquetes. Soquete de 4mm, esse aqui é de 8mm, mas não basta ter só esses dois. Você vai ter que ter soquete desde 3mm até 10, 12mm. Então, existem kits de soquete para você adquirir. Então, soquete de chave Allen, muitas vezes, não é chave Allen, mas é uma chave Torx. Então, dentro dos kits, você vai encontrar chave Allen, chave Torx e de boca também. Às vezes, você vai pegar um pé de vela que tem um parafuso 15mm, 14mm, e aí você tem que ter esse tipo de soquete. Então, soquetes variados você vai ter que ter para encaixar no torquímetro. Aqui, deixa eu mostrar aqui. Vai ter que ter kit de soquetes. Eu acredito que eu tenha passado todos os itens aqui que eu tinha separado. A escolha da ferramenta é muito particular, porque não tem como eu dizer para você, olha, compra esse kit que isso vai te atender. Aqui eu separei aquilo que a gente entende que mais se usa no dia a dia, quando se trata de bicicletas básicas, simples. Mas, cada dia que passa, novas tecnologias vêm aí ao mercado, novas peças, o que faz com que a gente tenha que investir em ferramentas específicas. Então, os fabricantes de ferramentas também estão de olho nesse mercado, e cada dia que passa, a gente vai ter alguma coisa nova aí para ajudar no trabalho dos mecânicos. Seja você para uso amador ou para uso profissional. E a última coisa é, também não basta você ter todas as ferramentas da melhor qualidade e você não ter conhecimento. Então, você precisa estudar, precisa se atualizar para que tudo isso faça sentido. Você ter a melhor ferramenta, você ter uma bicicleta de valor altíssimo, e se você não tiver o conhecimento, não adianta, você vai fazer alguma besteira ali. Então, acho que deu para passar aqui a maioria dos ferramentos que a gente entende que vai ser útil aí dentro da oficina. Mas, se você tiver alguma observação, alguma sugestão, alguma crítica a qualquer coisa, comenta aí para a gente, para a gente poder melhorar cada vez mais os nossos conteúdos. E, para finalizar, não esquece de se inscrever, dá um like aí no vídeo e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo.